Olá galera, tudo bem com vocês? Eu tenho boa notícia, vou ter um novo encontro em São Paulo dia 13 de junho na Paulista Espaço Federal, toda a informação vai ser na descrição e eu vou falar sobre minha experiência aqui no Brasil de intercâmbio, de troca de ideias e culturas e de minha aprendizagem de português aqui e como está no Brasil me ajudou a aprender português e lá também vai ser a agência de intercâmbio Time to Travel, lá também vai ter agência de intercâmbio Time to Travel, quer dizer tempo para viajar, eles são muito legais, eles têm locales diferentes onde os estudantes vão para estudar, eles têm local no Dublin, Austrália, Malta, Canadá e eles também vão falar sobre as vantagens de intercâmbio e como estar fora pode ajudar você no seu caminho de aprendizagem, a diferença entre estudar lá em seu país, em casa e viajar no exterior e eu vou tirar todas as suas dúvidas, você pode mandar as dúvidas agora que você tem sobre intercâmbio e eu vou estar lá para responder e outra boa notícia, vai ter sorteio, sim, você pode ganhar uma viagem todo pagado grátis para Irlanda ou Malta para aprender inglês quatro semanas e você só precisa chegar lá no vento para entrar no sorteio, ok, aqui são os detalhes de como vai funcionar o vento, porque última vez chegou muito tempo, muitas pessoas do encontro, vai ser totalmente grátis, mas tem que depositar 20 reais, só para saber se você é sério de, você não vai assinar para o evento e não chegar, você só depositar 20 reais e quando você chega com seus documentos, eles vão devolver a 20 reais, mas o encontro vai ser muito legal, toda essa informação lá em baixo, estou muito empolgado em conhecer vocês de novo, você vai ter tempo de tirar fotos, perguntar coisas, sobre intercâmbio, eu espero, e bom, eu estou em Buenos Aires agora, eu adoro viajar, você, é incrível quantas coisas você aprende quando você está em outro país, isso abre sua mente, isso é muito legal, também me siga no Instagram, eu tenho a página no Facebook com mais informações sobre esse evento, mas no Instagram eu vou divulgar mais informações do que você precisa fazer, mas muito empolgado em ver vocês de novo, até mais gente, valeu, peace!